A China, um menino de seis anos, ficou preso nos escombros da própria casa que desabou. Só que ele foi resgatado pelos bombeiros. É uma imagem impressionante. Cadê o garoto, hein? Cadê o garoto? Vamos ver, vamos ver. Esse é o local, a casa desabou. Olha aí, o teto tá quase colado no chão. Olha o garotinho ali embaixo, ó. Apareceu o garotinho ali embaixo. Aí começou o resgate, Colim. Os bombeiros chineses ali, Gautino. Você tá vendo o momento em que o menino é removido ali dos escombros. A casa não resistiu por conta das fortes chuvas. Essas chuvas, essas tempestades, na realidade, atingem ali o leste da China já há alguns dias. E é o momento em que o menino é resgatado, Gautino. Já de imediato, os médicos chegam e começam a prestar os primeiros atendimentos, Gautino. Pra você, a gente mostrou o trem em Bangladesh. Agora a gente mostra essa situação na China. São dois países asiáticos. A gente tá mostrando pra você. Olha aí, ó. Resgate do garotinho, hein? Que situação, que situação.